Planeta Vanguarda já está de volta e esse nosso segundo bloco vai ser aqui em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Durante o inverno, a cidade recebe milhares de turistas que vêm atrás da gastronomia, das belezas, do requinte da chamada Suíça Brasileira. Mas o que muita gente não vê é o lixo que está escondido debaixo do tapete. O caso mais simbólico por aqui é esse aqui, o rio Capivari, que está aqui do lado e que recebe todo o esgoto dos moradores da cidade. E de quebra também, muito lixo. Só que agora o governo disse que tem sim solução. Dentro de dois anos e meio, Campos do Jordão deve ter uma estação de tratamento de esgoto. Ele corta a cidade de fora a fora. O rio Capivari nasce perto do portal da cidade e recebe água de vários córregos pelo caminho. E é só a água brotar do chão para rapidamente encontrar a sujeira. Nesse lugar que nós estamos, a gente consegue ver com facilidade o potencial que Campos do Jordão tem para gerar água, para produzir água limpa e também para poluir essa mesma água. Que lugar é esse, Walter? Nós estamos aqui numa das nascentes que formam o córrego Piracuama, que é um dos seis principais afluentes do Ribeirão Capivari. E essa água é pura, potável, você pode chegar ali e consumir normalmente. Mas daí a gente sai da nascente que está ali e chega a 20 metros para cá, já tem uma má notícia. Como as pessoas acabam ocupando todos os espaços disponíveis, como você falou, 20 metros de distância da nascente, nós já temos um córrego se formando poluído. No fundo das casas, o córrego e os canos de esgoto. É assim em toda a cidade. Nesse trecho do Capivari, bem no centro da cidade, os comércios de malhas também têm que usar o rio como lixeira. A solução para esse problema agora é um compromisso da Sabesp e do governo do estado. No último dia 17, o governador Geraldo Alckmin esteve na cidade e assinou a liberação para o início das obras da futura Estação de Tratamento de Esgoto de Campos do Jordão. 25 anos, como o pessoal estava falando, de luta para essa estação de tratamento. Por que demorou tanto? Demorou muito, não demorou? Nós tivemos uma grande dificuldade jurídica para poder localizar a estação de tratamento de esgoto. Até pelo fato de estarmos aqui em muitas áreas de preservação ambiental, então realmente houve uma demora grande. Mas o fato é que agora começou. Em 2013, nós já vamos ter a primeira etapa pronta e do esgoto coletado. Ele vai de 0% para 100% tratado. Rosa, do Instituto Águas do Prata. A ONG chegou a entrar na Justiça na tentativa de obrigar a Sabesp a tratar o esgoto. A empresa foi multada várias vezes, mas nunca solucionava o problema. Foi muito tempo de luta? Sim. Quem já está há mais tempo na cidade diz que essa luta já vem há 40 anos. Então, quer dizer, temos um dossiê todo, uma história desses 20 anos de acompanhamento para a construção dessa ETE. Agora, a promessa é que a obra sai. Em dois anos e meio, a coleta deve aumentar de 45% para 65% e o tratamento de esgoto finalmente vai chegar em campos. Coleta de 100% ainda não existe uma previsão? Não, não tem ainda. O que for coletado vai ser totalmente tratado. E aí, a segunda etapa, nós vamos a quase 90% do esgoto coletado. Só que o capivari tem um outro grande problema, o lixo. Tem de tudo. De melancia a garrafão de vinho, sacos de lixo inteiros, dona Ondina mora encostado no rio. Como que é conviver com esse rio assim do lado de casa? É insuportável, porque o cheiro é muito forte demais. Todos os esgotos de todas as casas, vem tudo pelo rio, muito lixo que a turma joga. É muito ruim demais. Toda essa poluição gera um problema maior ainda para uma área muito especial aqui de Campos de Jordão. Depois de cruzar todo o município recebendo esgoto e também lixo, o rio Capivari chega ao Parque Estadual de Campos de Jordão. Essa é a reserva mais importante do município e o rio chega aqui em péssimas condições. No ano passado, o Planeta Vanguarda acompanhou a equipe do parque em uma limpeza do rio. E olha só cada coisa que apareceu. De bola de futebol a material de construção. Qual o prejuízo para o parque de receber um rio como esse? O mais evidente, principalmente para os visitantes, é estético. A gente tem lixo sobrenadando, a gente tem mau cheiro. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é para o meio ambiente. A gente já perdeu espécies de peixes, os animais ficam com problemas de saúde por conta da água poluída, o solo fica contaminado, isso prejudica o desenvolvimento das plantas. A gestora do Parque Estadual nos mostra como a natureza poderia estar melhor preservada. Nesse trecho, o rio Capivari recebe água de um outro córrego, que nasce no parque. E vemos a diferença na cor da água. Hoje, o parque poderia aproveitar o rio para esportes de aventura, como o rafting. Mas a qualidade da água impede esse tipo de turismo. As corredeiras mal dão conta de uma tarefa que é natural. O parque acaba fazendo um trabalho de limpeza do rio por conta das várias corredeiras que a gente tem, que acabam oxigenando a água e ajudando a despoluição. Mas isso não é suficiente porque o aumento do esgoto da cidade por conta do turismo, da população, é muito maior do que a capacidade do rio se limpar. É, os problemas vão muito além do esgoto. De volta ao centro da cidade, encontramos caçambas da companhia de lixo transbordando sacos bem na beira do rio. Fizemos esse mesmo flagrante em março e até agora nada mudou. Por que isso acontece? Esse problema pode ser solucionado? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem que ter um gerenciamento um pouco melhor da colocação das caçambas, tirando realmente as caçambas de circulação ou colocando em lugares não tão próximos aos nossos cursos d'água. Em quanto tempo talvez seria possível rever esse planejamento de não ter essas caçambas transbordando na beira do rio? Acredito que vai ser, na realidade a curto prazo, porque a gente vai ter que achar uma solução muito mais clara e muito melhor para que a gente não concorra a isso. É uma questão também de educação. Acredito que a própria sociedade, que eu sou uma cidadã, você, qualquer pessoa pode cobrar, fiscalizar, querer saber mais a respeito da sua cidade, né? Então acompanhar. Se você quiser participar do Planeta Vanguarda com a gente, é só mandar uma sugestão de reportagem para o nosso e-mail, planeta.vanguarda.tv E não se esqueça de escolher os vencedores do nosso desafio fotográfico. As imagens já estão disponíveis lá no V News. É só entrar que a gente está esperando a sua participação. O programa fica por aqui e até a próxima sexta. Tchau, gente! Tchau pra vocês e até a próxima sexta!